Nas primeiras horas da manhã de hoje, um acidente quase tirou a vida de três trabalhadores que estavam em um ponto de ônibus em Marabá. O condutor do veículo, visivelmente embriagado, perdeu o controle do automóvel e atingiu as três vítimas. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã, nas proximidades dessa parada de ônibus aqui no núcleo Cidade Nova. É possível ver nessa árvore aqui, onde o veículo envolvido no acidente também colidiu. O acusado de provocar esse acidente é o militar do Exército, identificado como Denis de Souza Silva, que foi pego pela Polícia Rodoviária Federal e levado até a 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, que fez os procedimentos em relação a ele. Ele foi conduzido aqui para a seccional, ele se recusou a se submeter ao teste do etilômetro, o popular bafômetro, mas ainda assim ele foi preso em flagrante. Ele está custodiado à disposição da Justiça e responde pelos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal no trânsito. As vítimas estão em observação no Hospital Municipal de Marabá e o condutor do automóvel, que causou o acidente por ser sargento do EB, foi encaminhado pela Polícia do Exército à prisão de um dos quartéis de Marabá. A CIDADE NO BRASIL